NERSCATROCK O FOCA BIGODODO VOANDO AVIÃO ALCO A cara dele de felicidade Agora tem que achar o avião pra mim filmar o avião, senão a gente não vai acreditar Aqui lá é o bonde urubu e agora é o avião Aeee Você viu que também é motor Nelson? Eu pus dois picos pra cima Ah beleza Fica bom, não fica? Nossa, mas você já é muito dócil É uma delícia Isso aí é o seguinte Se fosse um motor comum mesmo Apesar que isso aí já é algo Mas se ele fosse comum, estaria trabalhando com a hélice 12.6 11.7 Alguma coisa assim Aí esse aí tem que ser 12.8 Ou 13.8 Nossa Ele tá com meio motor mais ou menos Ele roda muito Em baixa rotação com muito torque Parece um quatro tempo assim E deve ser comendo pra caramba então Não gasta nada Mas aí você pega o etanol no posto Não, esse aí o Guilherme que tá ali ó Trouxe lá de São Paulo Lá da Diniz Esteve Diniz Esteve Nelson? Não sei onde ele foi É a Diniz Aqui é a representante Oeste no Brasil Qual que é? Diniz né? Ah já vem misturado com a hélice Ele já é pronto Agora o pessoal que tá voando O Canelão que é um outro colega nosso Pegou um SP52 Passamos ele pra álcool que tá com hélice 12.7 E tá voando o álcool feito do posto Só quando você faz o álcool do posto Você tem que fazer o álcool só pra voar durante a semana No máximo 15 dias Porque o álcool de posto Ele vem com 10% de água né Ele tem 10% de água E ele absorve muita umidade depois também Esse não, esse aí já tem um aditivo nele que não absorve umidade Esse é álcool anido Esse é pronto Ah o dele, ele comprou óleo de risco Óleo de mamona Não foi ele que mandou pro Obama lá não né? Não E aí Nercinho fala Muito bom Depoimento vai, vai falando aí que eu tô filmando Eu sei agora ó Aprovado o aeropinga do Newton Motor OS Bioetanol Pera aí o Nercinho roda, 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 roda Passei no meio dos aerobus E aí Escapou agora hein Hã? A Dorinha ali escapou por pouco É Ó boa vontade viu Você tá querendo pôr alto né? Você tá com medo do motor Não, não Cortar você pôs Você já pousou o César não Ó Nercinho, você só não passa lá no girassol tá? Tá grande, cresceu né? É o girassol agora cresceu Dá um rasante aqui Ah, ele não passa o avião na frente Que espiado Ó o sol Ele passou rapaz, ó Aí gente, o Nercinho voa de frente também Que girassol que é isso? Hã? Que girassol que é isso? Tinha uma plantação de girassol lá Você lembra o dia que ele derrubou o avião lá? Que o avião entrou no girassol Arrancou Arrancou metade do girassol lá Tá bom Que agora lá é café e algodão Café e algodão é pão grosso Ei, parece o Caibia em Parece o motor Caibia rodando, hein Nercinho? Você viu né? o guilherme montando avião não a vida inteira foi não foi comprado em 90 91 amigo foi lá nos estados unidos e trouxe sobre auxílio auxílio técnico do santo dumont em pittsburgo e na pensilvânia você faz 23 ou com ele de 10 15 minutos e você vai ver também tanque nos oito ou mais o 10 cento 80 reais nem nessa com 80 75 80 aqueles 20 30 por cento até um 130 140 agora esse aí quanto custou aos 40 40 reais e isto foi pra cima não vem pra cá eu vou te entregar a câmera e aí eu mando o celular então ao gênio mas é para filmar mesmo continuou está filmando né deve tá tá assim eu não tô enxergando ele aqui não eu tô tomando para o rumo só por um mês e aí o gênio está filmando e aí 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 o8 e aí e aí e aí e aí Um solzinho legal Achei que você ia passar Ia pegar o avião em profundidade Passando, você subiu Falei, cadê? Lá vai, eu vou passar Baixei, você fala É, quando ele entrar na Na câmera aqui no quadro E eu Não, Eugênio, muda de mão Não, seu rosto não aparece Aí Agora sim Aí eu bati a aceleração um pouquinho Tá, rapaz, tá Já, já mais, já Isso aí Tá, rapaz, eu tô gravando um pouquinho de vento para daqui para lá em aqui aqui a técnica de pose é o seguinte biruta pinto de velho pode voar pintinho de menino não voa né quando ela tá pintinho de menino é perigoso agora pinto de velho pode voar oh oh e isso Obrigado.